Kian Entertainment Galera, vou começar a dar uma organizada no meu inventário aqui Vamos se preparar pra gente ir lá pra aquela dungeon Guardei nada na real Eu vou refazer minha armadura completa aqui já Zerado, zerado Aí pronto Cara, a gente vai acabar precisando de uma sala de baú maior Mas não se eu não te jogo minhas coisas mais Oi Eu tô ouvindo um negócio Eu não tô ouvindo nada não Vou pegar essa proteção 3 aqui pra mim, velho Tá mostrando? Cara, eu saí lá pra ver se eu vi alguma coisa Eu assustei com um cavalo de esqueleto na porta Como eu lembrava E ganhei uma pérola do Enderman que propõe uma terra verde Vou pôr ela aqui É, esse por enquanto, esse aqui é o que eu tenho Eu tenho alguns ouros e ferros aqui Tudo cheio aqui Que eu vou com diamantes também Vou colocar tudo aqui, ó Nos minérios Vamos ver o que vai vir aqui Proteção 1 Cara, por que que tá vindo 1? Não tô entendendo muito bem como que tá funcionando Esse sistema aqui Essa parte é rápida Para de usar, filho Quero usar Acertei É isso, mano Só dá 1 Proteção contra projéteis Só vai vir proteção contra projéteis É, será que esse aqui fica como pendente? Epa, tô ouvindo uma coisinha Oxe, que isso? Oxe Que isso, mano Tão me dando aqui do nada Proteção e durabilidade Olha, eu consegui encantar minhas armaduras aqui Mas eu falava pra você Foi bem difícil Mano, que encantamento meia boca Proteção 1 Proteção 1 Projéteis 1 E durabilidade 1 Eu não tô entendendo muito bem como funciona aquela mesa de encantamentos ali em cima, não É melhor fazer a outra Ah, mas não mudou nada É a mesma coisa, velho É o mesmo estilo de mesa de encantamento A gente aprende a mexer nessa bancada aqui Existe duas mesas de encantamento, né? A normal Só que a normal Ela se torna uma mesa de encantamentos do Quark É o mod do Quark É a mesma coisa Não muda nada, entendeu? E aqui tem uma descrição de como que ela funciona Que eu vou traduzir agora Duas peças do mesmo tipo podem ser mescladas pra melhorar o nível da peça Além disso, a mesa de encantamento agora pode segurar o item nele Beleza Ah, os golems tão batendo nele Ah, entendi Beleza de encantamento não deu muito certo como a gente esperava Mas... É isso Proteção 3 Você joga um em cima do outro Você vai jogando uma peça em cima da outra Ela vai evoluindo Cara, eu vi aqui que a vela, mano A vela aumenta 3 É... Ela aumenta pronto pra... É... Queda de pena, tá ligado? Aquele encantamento de pedra Tá vendo? Eu vou jogando um em cima do outro Vai multiplicando Cadê o outro? Durabilidade Foi pra 2? Não, foi pra... Continuou 2 É porque eu teria que jogar a outra ainda Vai pra 3 É só jogar em cima do outro, então? Aham Só que tipo Pra ir pra 3 Eu tenho que jogar... 4, 1 Tá ligado? Ah, entendi Cara, então é o maior rolê isso daí, hein Hum, vou ter uma proteção 3 no peitoral Do meu antigo que eu tinha Legal Parece que eu tenho umas batatas aqui, ó Se você quiser pegar Muita comida já Cara, esse negócio ele vai bem longe, não vai? Deixa eu ter uma olhada Ali Vou jogar ali, ó Não vai lá Tá bom A gente sabe que ele vai bem longe Tô pronto Vamos atrás dos objetivos Já tá todo mundo forte já A gente já tava esperando você Tá, a gente já tá pronto Pra que lado que a gente tem que ir, Júlio? É Mais ou menos pra lá Então bora Se você guiar a gente dessa vez Você guardou as coordenadas? Ué Você entendeu alguma coisa, véi? Mano, eu tô com vontade de sair aqui, na moral Pelo amor de Deus Eu tô com vontade de sair do jogo, na moral Mano, que que foi isso, cara? Vambora, vambora Opa, barulho estranho Barulho estranho Vambora, vambora Não para não Não ouço nada Nada Não parece cogumelo Ah não, cogumelo não Pelo amor de Deus Não aguento mais Tchau Assim ele consegue Escapar dessa prisão E caçar as pessoas Tá ligado? E ele fica olhando Tipo, ele tá preso aqui E você tá ali Então ele fica olhando nessa direção aqui Que você tá E o fantasma dele vai lá Assombrar as pessoas Vai lá caçar É literalmente o fantasma dele mesmo É, mais ou menos isso Tem que ler de novo Pra explicar certinho Eu tô falando que eu lembro Entendi Não é bem o fantasma dele Uhum Ó Barulho dele de novo É o fantasma do Birdman Ah, o Herobrine tá ali na frente Que susto, cara Assustei com a galinha Ele não atacou Eu nem vi ele Tava no campo de visão Não acredito, mano Que eu susto com a galinha Eu tô muito paranoico, velho Uma coisa bem importante Que eu preciso falar É que Aquela pirâmide era longe Então vamos Correr Correr Porque ela era bem longe Era tipo Não é a danja ou a pirâmide? Também, né? É É mesmo Outro lugar Porque é dentro de uma casa Ah, você tá procurando a danja ou dentro da casa? Você falou que ia voltar em uma delas Nas duas na real Cara, achei que você ia estar na pirâmide Tanto faz Tanto faz A gente prometeu que voltar nas duas Vamos Eu tô indo nadar a pirâmide Vamos embora É o Julio Dweller Ah, esse pirâmide aqui é tenebroso Tô ficando sem energia Nossa, começou a chover Agora que a gente não enxerga nada mesmo Se a gente for reto aqui, ó A gente vai achar uma vila Bem nessa parte aqui Que a gente deu uma Baita sumida, hein? Vamos voltar Vamos ver se a gente achou ele Porque você perdeu da gente, né? Sim, mano Ele sumiu Sim, simplesmente sumiu Eu acho que ele continuou reto Navegando E a gente parou de navegar E subiu a montanha Por isso Tá, ok Vamos continuar no caminho Então, o que a gente acha? É É Super reto aqui A gente encontra ele Eita Tô ouvindo barulhão, Julio Esqueleto Não tá parando Ok, vou continuar Opa, vem pra direita Cara, que lugar Perigoso aqui, hein? Ah, mano Comi uma massa sozinha Porcaria da mochila Tá, vou coloquei Por causa da gaivota Esqueci de bloquear Aqui dá pra navegar Vamos navegar essa parte aqui O que é esse trotouro aqui? Não, não Tem visto assim, não Falta de diamante Vai valer a pena Caraca Tá bom Tem, tem que ir embaixo também Acho que não vale a pena Não Nossa, eu caí Bom A gente tinha um convidado de reto Eu só tô indo onde eu tinha falado Eu acho que Bem capaz que a gente se encontre É Ah, ali Subi na árvore Fiquei esperando vocês ir Vocês mandam ir na frente Fiquei embora Nem vi Foi o que eu falei pro Julio, mano Eu falei pra vocês ir reto Aí, mano Eu só continuei reto Porque você foi reto, né? E a gente deu uma parada numa vila Mas eu fui dando a volta E fui andando de barco pela árvore Não entendi Foi uma vila que a gente já passou Ó, tem uma Alguma coisa ali na frente A gente já passou por aqui, não? Provavelmente A gente já passou aqui, já, mano Só a gente tá perto Putz, mano Vamos subir essa montanha É a depois dela Vamos subir ela É aquele lugar silencioso, mano Mano, não tô ouvindo nada Puxa, uma estrutura aqui Mas não tem nada Voltamos pro biome de gelo Mas eu acho que dessa vez a gente tem que ficar Tem que atravessar a montanha É É, eu não tô ouvindo Pra você Eu também não tô ouvindo Eu gosto Tá, viu, mano? O Birdman Que isso? Oxi Onde? Tá lá embaixo Cara Corre daí, mano Vambora, melhor você correr daí Eu escondi aqui Ah, pirâmide ali Cara, tem certeza Mas Eu acho que vale, mano A gente vem em busca de uma Dungeon Deve ser a mesma pirâmide, né? É, só que do mesmo de gelo É, só que do mesmo de gelo É, só que do mesmo de gelo Só que do mesmo de gelo Tá ótimo Sim Porque a gente não precisa andar tanto assim Cara, dá pra quebrar? Dá pra quebrar Ih, tá, já tem bicho Ah, mano, olha Vai começar, hein Pera aí, pera aí Não entra não Deixa eu fazer o seguinte aqui rapidinho Vamos ver se o esqueleto entra aí Fica parado aí Ai, vai, cai Você encantou sua armadura? Encantei Tá bom Olha lá, pronto Eu vou cair, bate em mim Tem muito mais do que um Mano, o Bloodman tá aqui de fora Ah, ah, não Não, 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 não Não, não, não Meu Deus Não, não, não Sai, sai Ah, consegui fugir Consegui fugir Não Ah, não Ah, não, o esqueleto Ah, consegui Consegui Ah, que susto Isso, cara Ah, acabou meus totem Nossa, deu muito ruim Mano, que barulho é esse Ele tá indo atrás de mim Acho que agora foi o meu Ah, o que Ah, o que É isso Vai, tem que sair de baixo Mano, ele não subiu Ele não subiu O que que eu faço agora? Não, mas essa foi por muito pouco Eu acho que ele não consegue descer aqui Meu Deus Eu acho que ele não consegue Entrar em lugares baixos Assim Tá seguro? Não tá seguro Meu Deus do céu Mano, não tá seguro Eu tenho que sair por aqui Deixa eu sair por aqui Deixa eu sair por aqui Sai, bicho Sai Sai Mano, ele tá por aí Com muito cuidado, mano Ele tá disfarçado Em algum lugar, mano Não sei Não, ele tá parado Perdeu o totem, né? Perdi De longe Mano, ele tá mais aí pra baixo, tá? Despertado Se ele ficar aparecendo A gente vai morrer Aparentemente Ele não consegue entrar Em lugares baixos, tá? Eu consegui fugir Porque eu escondi assim, ó Mas ele tava aqui Vamos ver se ele tá aqui ainda Ele tá aqui ainda Ele tá aqui ainda Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá parado ali, mano Não, aí não vai dar não, mano Não, ele tá cercando a gente Nossa Ah, que mito Tá Eita, tem um peixe esquisito Tem que sair Guardião Que isso? Um guardião, velho Cara, um guardião Foi sacanagem Volta, volta, volta Caraca, mano Muito pouco Eu saí vivo, velho Ah, perdi a minha picarica Pra baixo tem alguma coisa Deixa eu sair daqui Ai, ele tá aqui na frente Mano, ele tá aqui, ó Ele tá aqui Olha isso Olha isso Por quê? Que susto Não, mano Não, não Ele tá tentando atravessar o chão Vamos sair daqui, velho Vamos sair daqui Essa dungeon aqui não tá dando certão Vambora Aqui, ó Vamos tirar o quebra Vamos Sai daí Sai daí Cai pra cima Sai daí Nossa, o Birdman tá bugadão na parede ali, mano Vamos Vamos em busca da outra pirâmide, mano Essa aqui tá Tá bichada Birdman Melhor a gente nem ficar por aqui Vambora Na verdade, eu acho que pirâmide não vai ser muito forte não, viu Eu achei quatro baús Nenhum desses tinha coisa boa Cara Então vamos Vamos pra aquela dungeon padrão Exato Eu queria ir pra ela desde o começo Porque ela tem vários andares Acho que ela vai ser bem mais útil pra gente Só que sai desse bolo aqui Vai ser muito bom Pô, eu tô vendo um telhado bem ali, ó Eu acho que é, hein Só que tem uns blocos de gelo aqui Ah, é diferente Já se prepara que eu tô ouvindo, bicho Poxa Poxa Ó, é parecido com aquela Lembra que tem a bolo? Só que é diferente, né É parecido com a gelo As carnes aqui Julgamento É Acabar perdendo tempo Vambora Nessa aqui mesmo Cheguei Essa daqui é diferente mesmo Então os minérios diferenciados aqui, ó Tem água atrapalhando A água atrapalhando é complicado Essas minérios aqui ajudam a gente em alguma coisa? Não sei dizer Vamos spawner aqui já Vou conseguir quebrar Não sei se sumonar Já achei uma posição de velocidade Hum, vai ajudar aqui, hein Vai, 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 vai Um spawner aqui atrás Boa Ah, uma opção de cura instantânea Nossa, essa poção aqui vai ser bom pra mim Que eu não tenho mais totem Uma maçã dourada Cara, esse dungeon aqui valeu a pena ter vindo, hein Vamos combinar de pôr um bloco em cima dos baús Que já foram luteados Opa Nossa, eu preciso fazer um escudo Já que eu não tenho mais Mais dotem Eu vou fazer um escudo Eu só tenho umas poções diferenciadas aqui Beleza Escudo feito Tô mais protegido agora Ai, 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 ai Nossa, eu fui louco Beleza Arco com durabilidade 2 Então Cuidado, hein? Atiqueta e flechas Mano, quebra o baú Ou então coloca um bloco em cima dos que você já pegou Ai, tá ali na frente Volta, 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 volta Ah, mano Cara, ele tá ali na frente cercando a gente É, eu vou sair aqui pro lado aqui, mano Uma baita caverna de água aqui Não, nem vai dar pena Vamos pra cá já Deixa eu tirar esse aqui da frente Porque se a gente precisar correr não vai atrapalhar Júlio, 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 volta Passa aqui, vem Júlio Não, não Não, não, não A água vai ser melhor Desce, desce, desce Beleza Ai, velho, ainda bem que eu não venho aqui Agora precisa sair daqui, né Senão eu vou tomar dano, velho Olha, tem um negócio pra respirar Aqui, aqui, aqui Uh Mano, tomara que ele tenha subido lá Mano Não, não pensei em fazer Foi por pouco Isso aqui salvou muito a gente, velho Me salvou, na verdade O bicho persegui em dois blocos assim é sacanagem Em dois blocos é sacanagem Daquele tamanho, velho É, vamos procurar o próximo nível Acho que essa aqui a gente já foi Ok Uma poção de veneno Alguns carvões Carvão é interessante porque Logo logo eu vou precisar fazer tocha Nossa Nada Júlio, Júlio Corre, Júlio Chama a atenção dele Eu tô com lentidão Ah, chama a atenção dele Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Consegui chamar a atenção dele Nossa, eu salvei o Júlio por pouco Vou passar pra outro lugar Vou ter que dar a volta Tem como Nossa, muito forte São muito fortes Tá Nossa, um peitoral com proteção Dois, durabilidade Super importante Mais outro peitoral Uma espada com julgamento Espada com julgamento Vai me ajudar muito por aqui Certo Extremamente perigoso nesse lugar Fecha, fecha, fecha The One Ruots O que? Quatro, maçã dourada Tô cercado pelo The One Ruots Como que eu vou sair daqui? Eu vou sair daqui Ah, de novo Que que é isso? Eu tô tomando pra quê? Ah, vem Mano, como eu creio que conseguiu me seguir até aqui? Fechando as camadas Deixa eu fechar aqui atrás Tem muito bicho aqui Ah, os caras tá com armadura de espinho Pronto, já limpei tudo aqui Opa 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 Mais duas pérolas que vão me ajudar Vou colocar a pérola já aqui Essa camada aqui, mano Parece o bioma do Nether Será que é a última camada? É bem escuro Olha, eu não consigo enxergar nada Tem que impressionar alguma coisa protegida aqui Olha, não tinha mesmo? Tem que ter duas maçãs Vale a pena Duas maçãs Nossa, mais maçã dourada Carvão, ouro Oh, que susto, cara Aqui tem mais baú Nossa, 17, mano Eficiência Que boas de spawners Essa... Essa... Esse andar aqui tá dando muita maçã dourada Eu tô com 10 Eu tô com 10 Nossa Ruindo dos artrópodes Acho que não precisa Tô vindo de novo Cara, sério Opa Outro negócio daquele Aqui, ó Tem mais 3 maçãs aqui dentro Pega aí Quebrar esses spawners É Acredito que sim Ah, aqui foi de onde eu vim Tem mais alguns lugares pra explorar Ah, sim Cara, esse lugar consegue ser escuro Mesmo cheio de focos de lava, mano Opa Cuidado Consegui Ele dropou o que? Nossa Eles conseguem me salvar dali Eles dropam os itens Olha só, mano Dourabilidade 3 Oh, o queijo não tá aqui Do nada Ai Ai, meu Deus De novo, não, de novo Não, não, não O que? Ai, consegui fugir Ai, consegui Consegui Meu Deus, velho Mano, se não fosse a pérola Eu não teria saído do vídeo Mano, que Fui muito pouco Não Acho que foi embora, né Acho que ia ser tipo Oh, cuidado Cuidado O Birdman tá por aí Eita, eu não vi não Ele me perseguiu Eu peguei mais de dois packs de ouro nesse baú Um, dois? Que isso? Mais do que dois Cara Eu saí vivo por muito pouco do Birdman A pérola me salvou Ah, boa Eu ouvi se falou Aqui é a escada Vamos pra vir pra cá Também tô achando que aquilo era o baú final Será que cada andar tem um baú final? É, no primeiro eu não vi nada parecido, não Também não Mas eu pulei o segundo, mano Pegou o segundo, o terceiro Eu pulei só o terceiro Eu tive que pular Porque eu tive que correr Pra fugir Vamos subir no segundo aqui, então Ou no terceiro Talvez a gente ache o Kef Cuidado, esse bicho tá dando O Kef tá ali na frente, ali Vixi Vixi É, por aqui nem vai dar não Um balístico Oi Oi É, ué, aqui a gente não veio não? Não, por aqui a gente não passou Poxa Peguei muito XP aqui Tô com 32 também É, vamos sair daqui Vamos, vamos Aqui eu acho Oh Pra cá Bom trabalho Mano, essa aqui foi difícil E tá tendo uma tempestade lá fora É, mano, a gente conseguiu ficar mais forte Eu consegui A armadura do cês tá como? Cara, a minha tá toda pela metade A minha tá até que boa A minha tá boa ainda Tá toda pela metade Mas sinceramente O que a gente mais conseguiu de bom Foi os ouro Que o Juro conseguiu E eu tô vendo aqui, mano Eu consegui algumas peças de armadura Não consegui quase nada de Dino E algumas poções apenas Eu esperava mais Sendo bem sincero Eu esperava mais Mano, eu achei que valeu a pena Só por essas poções aqui Com um nome estranho Que tem umas que eu não sei ainda Pra que que funcionam A gente vai descobrir E eu peguei sete pérolas também Massa dourada Isso A quantidade de ouro Foi favorável, hein Vou falar pra vocês que gostam Então Ideia Tem três camos aqui Vamos dormir E amanhã A gente vai Em vez de voltar pra casa A gente vai pra aquela dungeon do deserto Você que sabe Pode ser Pode ser Pode ser Pra não deixar lá Essa casinha até que seria bonitinha E agradável Se não fosse o caos Que tem embaixo dela É Boa noite Vamos Casa do pesadelo É, a casa do pesadelo Bem na hora de eu dormir Você fala isso Boa noite 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 Boa noite